Aproveitar que a gente está falando do trabalho de formação de atletas, que hoje ganhou um reforço no Brasil Diário Oficial da União, publicou mudanças na lei Pelé, aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas hoje pela presidente Dilma Rousseff. Essas mudanças devem garantir um repasse, inclusive o maior, de recursos para o esporte. A principal novidade é o repasse de recursos da Loteria Federal para os clubes que trabalham com a formação de atletas olímpicos e paraolímpicos. Além disso, as agremiações passarão a receber o equivalente a 0,5% dos recursos destinados anualmente ao Ministério dos Esportes. Isso deve garantir aos clubes uma verba extra de 35 milhões de reais por ano. Também foram definidas novas regras para o programa Bolsa Atleta, que garante auxílio a esportistas sem patrocínio.